Olá, ouvintes do podcast Guararapes. Eu sou a Fê. Eu sou a Let's. Nós somos as Lumberjews Marceneiras, porém hoje entrevistadoras de uma pessoa muitíssimo importante dentro da Guarapes, o Januário. Muito obrigada, Januário. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra conversar com alguém que está há 38 anos numa empresa que está fazendo 40. Exatamente. A Guarapes está completando esse ano 40 anos de existência. Eu estou há 38 na companhia e me sinto muito feliz em fazer parte desse caminho de sucesso até então. Lançamos aqui o nosso livro, Guarapes 40 anos. Você escreveu essa história, né? Inclusive vou deixar aqui uma cópia para cada um de vocês, para que vocês possam curtir depois. Mas é uma história muito bacana, de bastante trabalho, de bastante dedicação e o resultado está aí. É uma empresa que está no mercado com bastante sucesso, com gente, com colaboradores de muitos anos aí, que estão dando suporte para o nosso projeto. É incrível, né, Lê? Exatamente. E você, Januário, a gente está conversando um pouquinho antes, lógico. É focado numa produção que nem todo mundo aqui no Brasil tem ideia que é compensado, certo? Isso. O que a Guarapes faz. A gente fala muito de MDF, Guarapes, aqui. A Guarapes, no início da sua formação, teve como principal foco a produção de compensado, no primeiro momento, para o mercado nacional e depois direcionou toda a sua produção para o mercado externo. A partir de 2009, nós começamos a produzir também MDF, também para o mercado nacional e exportação. Então, hoje, a Guarapes, quando a gente unifica os dois produtos, né, o compensado e o MDF, nós exportamos para mais de 50 países, né? Então, é assim, a presença externa da Guarapes, ela é muito forte em vários mercados onde atuamos. É incrível. E eu vou puxar um gancho, porque a gente levanta a bandeira do MDF e as pessoas, às vezes, falam assim, Ah, porque não é sustentável, porque não é ecológico. E eu queria que você falasse um pouco mais da parte sustentável da árvore, que tudo se aproveita, né? A parte fina vai para o MDF, o cavaco, a outra parte vai para o compensado, as folhas vão para a caldeira. Então, é um reflorestamento super sustentável. Sim, seguramente. Tanto é que o nosso projeto do MDF veio do princípio de utilizarmos a matéria-prima de forma verticalizada. Então, hoje, quando nós extraímos a árvore da floresta, uma boa parte vai para o compensado, né? A parte mais grossa da tora e depois a parte fina e os resíduos são transformados em cavacos que seguem para a produção do MDF. Então, não se perde nada, né? E temos que pensar também o seguinte, né? Nós estamos plantando hoje para ter matéria-prima para o futuro. Então, eu considero que nós somos madeireiros do futuro, madeireiros que estão plantando para ter o direito de colher e ter matéria-prima de forma sustentável. É isso que nós fazemos na Guarapes hoje, atualmente. Muito incrível. Falando um pouco do mercado internacional, que eu acho que também é um mercado menos conhecido pelos marceneiros que assistem a gente, que ouvem a gente. Quais são os principais clientes desse nosso compensado, o compensado brasileiro? Sim, o compensado brasileiro hoje tem várias destinações de mercado. Estados Unidos, Europa como um todo, Canadá, Austrália, mercados do Caribe, América Central, né? Existem certificações apropriadas para esse tipo de produto, né? Eu ia perguntar isso, eu acredito que eles sejam super rigorosos quanto a isso. Sim, veja bem. A Guarapes teve a primeira certificação do seu compensado estrutural no ano de 2002. Então, nós estamos há 22 anos exportando compensados para vários mercados com certificação onde qualifica o nosso produto para a construção de casas, o Woodframe. Principalmente no mercado americano e europeu também. Então, a presença nossa é grande. Agora que estão falando disso aqui no Brasil. Exatamente. Realmente, lá, tanto tempo. É. Então, assim, eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade para crescer esse mercado, porque é uma construção limpa, renovável. Isso que é importante. Então, as pessoas hoje ainda têm uma certa restrição quando se fala em casa de madeira. Mas o processo é totalmente diferente. O Woodframe é uma estrutura para receber um acabamento, com revestimentos apropriados. E depois de pronto, você não consegue identificar o que é uma casa de madeira ou alvenaria, né? Então, assim, tem muito para crescer. O Brasil está evoluindo. E a Guarapes vai dar a sua cota de participação oferecendo produtos sustentáveis para a construção de casas, o Woodframe. Sensacional. A gente, realmente, nós, no nosso mercado, que é pequeno até, assim, de marcenarias, quase artesanais, a gente começou... Agora tem uma escola de Woodframe aqui também, em São Paulo, capacitando pessoas justamente para fazer essa construção. E um amigo nosso que fez a aula falou... É muito inovador para a gente, que trabalha com uma rovelaria, vai para esse mercado, é totalmente diferente, assim. As ferramentas, tudo, assim. E é uma estrutura mais leve, mais barata, mais rápida de construir. Então, assim, a gente está encantada com esse mercado. Tomara que chegue e que a Guarapes vai fazer parte disso. Com certeza, estaríamos presentes. Mas, Januário, a gente, na verdade, fez essa emboscada para pedir um emprego. Porque a gente fala cinco línguas cada uma. E a gente quer, além de apresentar esse podcast, levar esse podcast internacionalmente. Você vai virar entrevista. Ele vai ser um entrevistador de emprego agora, né? Isso, exatamente. A gente pode fazer em italiano, em franceses. Você falou que o mercado europeu está comprando muito. A gente pode levar esse podcast para lá. O que você acha? Nossa, olha, serão muito bem-vindas. Tem oportunidades no Brasil. Você trouxe o cartão de trabalho? Já trouxe. Também quero dizer que nós temos também ramificações nos Estados Unidos. Temos escritórios lá. Great, great. Temos alguns CDs de distribuição dentro do mercado americano. E pessoas com vocês são muito bem-vindas. Trabalho não falta. Ótimo. O público não vai deixar a gente fechar a nossa empresa. A gente é muito requisitado. Como vai ficar o TikTok sem a gente? Januário não dá. Não, olha, eu estava comentando antes com vocês. TikTok faz parte da minha vida diária. E sempre vejo vocês lá. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. Obrigada. Obrigada pelo presente. Agora é a hora do... Porque já acabou. Essa é uma versão pocket. É uma versão tão rápida. A gente está aqui no meio da Formob, é uma versão pocket. Mas a gente não pôde deixar de pegar aqui, né? Lógico. Mas é importante dizer para você que escutou. Deixar a sua curtida e comentar que outras curiosidades sobre a fabricação do compensado do MDF. Porque, assim, estamos com alguém que sabe desde o início o processo. Então, se você tem curiosidades, comenta aqui que a gente vai só ligar para o Januário e perguntar, te responder. E se inscreva também aqui no canal da Guararapos no YouTube para você saber quando tiver mais entrevistas. Enfim, a gente pode conversar mais vezes. Tenho certeza que esse foi só o primeiro encontro, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Obrigada e até o próximo.